Olá, meu nome é Gustavo da Silva Matos e vou lhes apresentar um pouco sobre o nosso trabalho. A biodigestão é na aeróbia na bovinocultura de leite de sistemas compost bar, comparação entre parâmetros de processo. Bom, alguns aspectos negativos relacionados aos sistemas de confinamento da bovinocultura de leite relacionam-se ao acúmulo de elevados volumes de resíduos gerados em pequenas áreas territoriais, como os dejetos depositados nas instalações de alimentação, nas pistas de alimentação. A biodigestão na aeróbia, nesse sentido, é uma alternativa-chave para a destinação desses dejetos, pois potencializa a agregação de valor a esse material, que seria descartado, e muitas vezes de forma inadequada, a geração de biogás e o dejeto ou digestato, que pode ser utilizado como um biofertilizante. Diante disso, o nosso trabalho objetivou a comparação de dois processos de biodigestão na aeróbia para o tratamento de dejetos de bovinos de leite confinados em sistemas compost bar. Essas duas propriedades, denominadas A e B, situam-se na mesma região sudoeste do Paraná. Bom, os parâmetros selecionados para essa comparação foram a demanda química de oxigênio, a relação de sólidos totais voláteis e sólidos totais e o tempo de retenção hidráulica, ou seja, o tempo em que esse efluente permanece dentro do bioreator. Nesse sentido, cabe ressaltar que tanto a DQO quanto a relação de sólidos totais voláteis e sólidos totais foram avaliadas na entrada e na saída dos biodigestores. Realizadas as análises, podemos observar que, para ambos os sistemas, as concentrações de DQO na entrada e na saída dos sistemas foram relativamente altas. Entretanto, os sistemas obtiveram alguma diferença entre redução de carga orgânica. Para o sistema B, podemos observar uma redução de 61,8%, já para o sistema A, de 41,9%. Os tempos de retenção hidráulico de ambas as propriedades também puderam ser calculados. Para a propriedade A, cerca de 35 dias, e para a propriedade B, de 45 dias. A relação sólidos totais voláteis e sólidos totais também foi analisada e obtivemos uma redução na propriedade A da entrada para a saída de 8,4% e da propriedade B da entrada para a saída também de 18,1%. De certa forma, a redução de DQO em ambos os sistemas foram semelhantes, com mínimas diferenças em relação aos influentes. Entretanto, a menor redução em A foi condizente com o menor tempo de retenção hidráulico que a gente encontrou, e a maior relação de sólidos totais voláteis e sólidos totais na saída do bioreator. Também, em ambos os casos, esses valores foram inferiores em relação à eficiência de remoção de DQO esperada para processos de biodigestão anaeróbica. Essa baixa eficiência pode estar relacionada às características do resíduo e ao tempo de retenção hidráulico. Quando observadas as características desses dejetos, observamos elevadas concentrações de material lignocelulógico. Esses materiais lignocelulógicos requerem processos de pré-tratamento e elevados tempos de retenção hidráulica, o que justifica, nesses casos, a baixa eficiência de remoção de matéria orgânica. Deixo aqui as informações de contato e gostaria de agradecer ao Laboratório de Biotecnologia Ambiental e de Alimentos da UTF-PR e à UTF-PR em si, Campos 2 Vizinhos, pelo suporte analítico durante a realização deste trabalho. Muito obrigado.